Tá começando agora mais um vídeo do nosso canal e o vídeo vai ser de compilado de teatro, isso mesmo. Mas calma aí galera, antes de eu soltar o vídeo eu quero muito que vocês vejam eu falando em vários idiomas, isso tá muito legal. Quem vai me dublar vai ser a IA. Estou provando aqui, falando em outro idioma, para todos meus fanáticos de México, de Espanha, de Argentina. Pelé é o melhor, mas graças por estar aqui no meu canal. Gostaram da minha versão mexicana? Querem mais? E aí olha só como que eu fiquei falando em japonês. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiquei falando em alemão. Quem me sincronizou vai ser a KI. Eu testo aqui como eu falo em uma outra língua para todos meus fanáticos de México, de Espanha, de Argentina. Pelé é o melhor, mas graças a você aqui no meu canal. Da hora né, mas isso não tem nada a ver com o vídeo. É zoho, isso não tem nada a ver com o vídeo. O vídeo que vamos mostrar aqui é um compilado dos melhores teatros de todos os tempos. Nosso. Eu fico emocionada. Ai, Nhoque, para com isso. Solta o vídeo. É melhor. Se comportem, ok meninos? A mãe já vem já. Pode deixar, mãe. Mãe, Bolt, não demora. Faz a comprinha pra gente. Tá, me fala então o que vocês querem. Quero esse, Bolt. Eu gostei desse, Bolt. Esse, esse, esse. Já entendi, ó. Que não precisa gritar. Comprou? Comprei. Fecha, gente. Fecha, a mamãe chegou. A mamãe chegou. Cheguei. Vocês se comportaram, meninos? Claro, mãe. Duas horas depois. Mas o que que vocês aprontaram, meninos? Eu não queria falar nada, mas foi o Inhote. Desculpa, mãe. Não, eu simplesmente amei. Na verdade, fui eu que fiz o pedido. Ô, mãe. Hoje é o dia do Enem. E você nem tá acordada. Puta, o espertador não tocou. Mãe, corre. E se o portão fechar? Vamos colocar essa regatinha pra vocês ficarem bem lindos. E pra dar sorte no Enem, claro. Agora eu vou preparar o lanche de vocês. Porque são muitas horas de prova. Ou em quatro petisco pra mim, por favor, hein? Toque. Mãe, corre. E se o portão fechar? Bora, meninos. Espera aí, ó. A lancheira de vocês tá aqui. Não esqueçam. Chegamos. Vai, 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 vai. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Vem, Zorro. Mas e o Inhoque? Cadê o Inhoque? Mãe. Caiu o meu petisco, mãe. E agora? Inhoque, não vai dar tempo, filho. Vai fechar o portão. Vem, vamos. Deu tempo de entrar, mas eu fiquei sem o meu petisco. E se eu fosse um super-herói? Já sei. Inhoque. Bolt, vamos brincar em filminho? Ó, eu sou o super-herói, eu tenho o meu escudo e os petiscos vão me dar energia. E eu vou salvar a mocinha. A mocinha vai ser você, Bolt. A mocinha vai tá fugindo do Chucky, que é o vilão. Que é você, hein, ó. Porque sempre é você que dita as regras, Zorro, e fica com o melhor personagem. Eu também quero o petisco. Vistam-se. Já estou pronta. Eu sou a Bolt. Não, Bolt. Essa peruca é do Chucky. Agora sim. Se você engoliu o Choro, Inhoque, eu divido o meu box petico desse mês com você. Meu pai amado, só esses meninos mesmo. É só um filminho, mãe. Vai logo, hein. Pai, já vou. Meninos, vamos na apresentação da escola da prima? Vamos. Vem se arrumar com a mamãe. Desgruda, Inhoque. Só que nossa roupa tá aqui. Mas onde você conseguiu isso? Ele comprou com seu cartão, mãe. Inhoque, dedo duro. Essa caixa misteriosa pet do AliExpress funciona assim. Você paga um valor por algo que não tem ideia do que será. Você só precisa escolher entre cachorro e gato. Então você recebe um produto com valor maior do que você pagou. Faz sentido. Eu já tô pronta. A cerejinha do bolo. Meu Deus, que coisa mais linda. Eu vou de moranguinha. E eu vou de mandrake. Então vamos. Tá todo mundo pronto? Vamos embora, então. Vamos. Bora, meninão. Ei, você. Você mesmo que tá me achando bonitão. Venha para o AliExpress e garanta sua caixa misteriosa pet também. Eu tô emocionado de tão lindo que eu tô. Ô, mãe. Pensou que a mãe tava dormindo, né? Vamos arrumar que hoje é o dia livre na escola e vocês vão levar brinquedos. Zorro, o que você quer na mochila? Minha coleção de animais de veludo, mãe. O polvo também. Agora o seu gol. Eu quero o meu jogo de dominó pra brincar com meus amigos. Ah, que caralho é essa mochila. Já preparei minha mochila e tô pronto. Milagre, ele já tá pronto. Vocês estão lindos. Mochila, máscara e óculos. Nhoque, faltou seu álcool gel e sua máscara. Deixa a mãe ver o que tem aí na sua mochila. Ah, menino. Não acredito que você pegou sua comida. Olha o nhoque parecendo um nhoque na escola. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês sem o nhoque escutar. Eu vou bater várias fotos dele na escola de nhoque. E vou colocar aqui no relo. Uma nova plataforma de fotos, vídeos e textos. Já vou editar dentro do relo mesmo. Editando, postando. Mãe, eu não sou um nhoque não, né? Enquanto o zorro tá na escola, eu vou dar um talento na casa. Ufa, acabei. Vou tirar uma soneca agora e daqui a pouco vou buscar o zorro. Rodei. A criança na escola. Trocou a roupa, trocou a roupa. Ai, short, short, short. Ai, 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 eu vou me atrasar. Ai, o tênis, o tênis, o tênis. Ai, a chave do carro, a chave do carro, a chave do carro. Peraí, 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 peraí. Enquanto isso, na escola. Tia, será que a mamãe me esqueceu? Os meus amiguinhos já foram todos embora. Só tá eu e você aqui, tia. Tô nervoso. Duas horas depois. Filho, me perdoa. A mamãe se enrolou no trabalho e com a casa. Dá um beijo aqui pra mamãe. Mamãe, só não faz mais isso, tá? Me machuca muito. Eu perdoo você. Então me conta, como foi a sua volta às aulas, filho? Nossa, mamãe, foi muito divertido. Eu conheci nossos amigos. Inclusive, já até combinei pra eles comerem pizza em casa, mamãe. Você dividiu o lanchinho extra com seus amigos? Tinha que dividir, né? Os meus amigos aí, eu não tô na mesma sala que eu. O Inhocão, acabou a mata. Amanhã você vai ter que ir pra escola. E você também, poxa. Ô, mãe! O Inhoque pegou meu brinquedo. Eu já falei que aí não é lugar de brincar. Sai daí, criançada. Vai derrubar minha tinta. Dá pra mim, Inhoque. Dá pra mim. Vocês vão derrubar a criançada. Ô, mãe! A tinta caiu. O Inhoque passou correndo do lado da tinta, bateu o bumbum e a tinta caiu. Eu avisei. Quem foi que derrubou a tinta? Foi o Inhoque, mãe. Foi você, Inhoque. É mentira do Zorro. Foi ele sim. Foi você, Mout. Que eu? O quê? Nem tava brincando. Então mostra suas patas que eu quero ver. Foi você, né, Zorro? Que eu? O quê? Já falei que não fui eu, mamãe. Tá louco? Tudo eu, tudo eu. Zorro, volte aqui. Esse menino tá cada vez mais embrulhão. Como pode? Ô, mãe! O que é, menino? O cachorrão. O que é cachorrão, mulher? Acorda. É o Zorro, seu cachorrinho. Estou atrasada. De novo? Atrasada pra quê, Zorro? O quê? Coloquei todas as coordenadas no seu celular, mãe. Só confia. Só vai, mãe. Tchau. Mas pra onde esse menino tá mandando a gente? Zorro do céu, eu quase quebrei meu celular. Que desespero é esse, menino? Agora vocês vão pro shopping. Tá lindo. Calma. Não, sai do mercado. Procura um restaurante que tem comida japonesa. Tchau, mãe. Aproveitem. Chegamos, filho. Desligou? Ai, que lindo. Hoje demos folga a vocês. Aproveitem esse almoço especial. Amamos vocês. Volte, Zorro, em ódio. Que lindo. Ué, o Zorro me ligando de novo? Mãe. Fala, Zorro. Só tem um detalhe que eu esqueci de falar. O pagamento é por conta de vocês, tá? Tava muito bom pra ser verdade, né? Nhoque, faz de conta que você é o T-Rex. Tá bom. T-Rex com sono. T-Rex dançando. T-Rex muito bravo. Só tamo brincando de Jurassic World, mãe. E vocês nem me chamaram? Filho, vai na padaria pra mamãe e traz um filãozinho pro café da tarde. Ah, mãe, eu também quero ir com o Zorro. Toma aqui o cartão e a senha é 0000. Então você guarda os dois primeiros números do cartão e eu guardo os dois últimos, hein, ó. Zero, zero. Zero, zero. Zero, zero. Zorro! Quantos filãozinho a mãe pediu mesmo? Ai, Nhoque, não me atrapalha, vai. O que você tá fazendo, Zorro? Esse pãozinho que eu tô comprando é da All Foods, de Au Au. All Foods? A mamãe vai ficar brava com a gente. O cartão é pra comprar o pão dela. Pra mamãe não brigar, você vai dizer que tava morrendo de fome. Aí você chora, como você sempre faz. Só pra aumentar o drama. Eu não sou mentiroso, Zorro. Aproveita que você já tá chorando. Já chegamos, mãe. Tá tudo bem. Filha, mamãe entende que você tem muita fome e que realmente, né? All Foods é uma delícia. E vocês não resistiram a essa gostosura, né? E se eu fosse um super-herói? Já sei. Nhoque! Bolt! Vamos brincar de filminho? Ó, eu sou o super-herói, eu tenho o meu escudo e os petiscos vão me dar energia. E eu vou salvar a mocinha. A mocinha vai ser você, Bolt. A mocinha vai tá fugindo do Chucky, que é o vilão. Que é você, hein, ó. Porque sempre é você que dita as regras, Zorro, e fica com o melhor personagem. Eu também quero o petisco. Vistam-se. Já estou pronta. Eu sou a Bolt. Não, Bolt. Essa peruca é do Chucky. Agora sim. Se você engoliu o choro, Nhoque, eu divido o meu box petico desse mês com você. Meu pai amado, só esses meninos mesmo. É só um filminho, mãe. Tchau, filho. A vovó vai cuidar de você, tá? Beijo, mãe. Obrigada. Nossa, como você tá magro, meu filho. A avó fez a comida preferida pra você. Meu Deus do céu. Meu amor, você quer uma pipoca? Quer comer uma frutinha? A vovó fez o café pra você, meu filho. Eu vou pôr um pouquinho de açúcar aqui. Açúcar foi bem pros nervos. Agora tá na hora de você dormir. Dorme bem, bem quentinho. 5 e 38 aqui na Super Rádio. Você que não morreu ainda, o bolo. Ô, vó. Hã? Ai, a avó acordou mochinha, meu filho? Oi, mãe. Obrigada por cuidar dele, viu? Nossa, como você tá fortinho. Mãe, tô com sono. Acordei muito cedo na casa da avó. Quero dormir. Vai dormir, filho. Mas antes, vamos almoçar. Comida de novo, não. Nossa, a rabigão tá roncando. Deixa eu ver o que tem na geladeira de bom. Nossa, quanta coisa boa. A canchinha da Ufudis é de uau uau. Não canso. Ué, mas eu não deixei esse freezer aberto? Ai, minha rabiga. Ah, espremeu. Como é que eu ia saber que você tava aí? São 20 centímetros de altura. Como que eu ia te ver? Desculpa, por favor. Vem aqui. Rola uma canchinha, mãe? Como pedido de desculpa? Safadinho. Eu ouvi canchinha. Era pra ser só minha. O esforço foi só meu. Agora é comunitária. A bundinha da canchinha é minha. E Nhoque está surtadão porque descobriu que está no desafio da caixa. Tudo que couber nesta caixa ele vai levar pra casa. E comece a brincadeira, Nhoque. Eu vou levar brinquedo. Não. Talvez depois. Uma roupinha. Não. Osso grandão. Ele vai lotar a minha caixa. Pensa, Nhoque. Pensa. Não cabe. Meu petisco favorito. Vou levar, vou levar, vou levar. Mais comida. Vou levar, vou levar, vou levar. Nhoque, diversifica, filho. Só comida não dá, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. 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 Já sei. Porco. Sendo bom. Bananão. Vou levar tudo. Preciso dar um jeito de caber mais. Agora não respira, Nhoque. É a última peça. Você não pode derrubar. Tcharam. Não consegui, mãe. Mas, Nhoque, não era só o que cabia na caixa? Ué, mãe? Mas está tudo dentro da caixa na minha cabeça que não cabe. Você não sabe brincar, mãe. Está tudo aí dentro. Encomenda, senhor Zorro. Zorro do céu, não tinha proibido você de gastar no seu cartão? Calma aí, mãe. Foi no seu. No meu? Quer dizer, dessa vez a cumprinha foi pra um bem coletivo, mãe. Por que que é isso, Zorro? Ele tem nome, mãe. Mas respeito, por favor. Se chama Robô Órion. Eu mando e ele obedece. Órion, limpa os pelos, poeiras e cabelo. Vou fazer isso agora, senhor Zorro. Posso até alcançar os cantos com eficiência. Limpa os cabelos. Limpa os pelos, Órion. O senhor está gritando muito. Confia em mim. Está se achando, Órion? Vai bater. Vai bater, Órion. Vai bater. O senhor está muito exaltado. Eu sei exatamente para onde ir, senhor Zorro. Tenho sensor de obstáculos. Fique em paz. 90 minutos depois. Zorro! Órion está a mimir. A mãe gostou tanto que a mãe vai devolver seu cartão pra você fazer mais comprinhas, tá bom? Eu comprei um presente pra vocês, Zorro. O que é? É surpresa. Eu não vou contar. Só no aniversário de vocês, vocês vão ganhar. Então nem deveria ter falado o que comprou. Verdade. Agora você fala, mãe. Dá uma dica então, mãe. Não adianta, eu não vou contar. Não tem dica e vocês não vão ganhar. Doze segundos depois... Eu não aguento. Ai, que legal. Eu amo dar presente pra vocês. Eu quero muito ver a cara de vocês. Nossa, mãe. Que maravilhoso isso. Pegue esse brilho. Amei o nosso nome vir gravado. Nossa, mãe. São as iniciais do nosso nome. Não, Inhoque. É B de busanfa, N de navio e Z de zulema. Olha o Zorro, mãe. O que será que chegou? Vou chamar a mãe. Ô, mãe. Vixe, cochilei. Você pediu o outback? É porque chegou. Ô, mãe, tô curioso. O que você pediu tanto? Peraí, peraí. A gente quer ver. Para de fazer perguntas, Zorro. Tá cheiroso isso aqui, hein? Nossa, e bonito, hein? Você podia ter pedido alguma coisa pra nós, né? Tá chegando o dia do amigo. Além de filho, a gente é seu amigo, não é? Sim. Mas foi por isso que eu pedi outback. Você é terrível, menino. Eu ia te fazer uma surpresa. Não pode ser. Mas tudo bem. Tá aqui o de vocês. Hum, que delícia. Pega lá. Caraca, que da hora. Hum, ficou curioso, né? O outback tá fazendo uma ação para os almigos de 19 a 25 de julho. Em breve, novidades. É aniversário do Nhoque, o caçulinha dos príncipes. Ele vai sair com a gente, mas nem imagina o que vai rolar. E o Nhoque fica mega ansioso quando vai rolar uma surpresa. Ele fica pedindo carinho para os irmãos. A surpresa já tá no bolso. Bora lá. Já estamos chegando, Nhoque. Chegamos, filho. Agora você já pode ver. Uau! Toma aqui seu presente, filho. Você está ganhando um voucher de 200 reais para escolher o que você quiser na Pet Lane. Nossa, mãe, eu tô emocionada. Eu vou escolher um monte de coisinhas de 1 real em vez de gastar tudo numa peça de 200. Igual você. Eu não sei de onde você tirou isso. Eu sempre prefiro a qualidade, independente do preço. Mas uma das suas brusinhas rasgou na primeira lavada e foi no suvaco, mãe. Eu lembro. Ah, Nhoque, você vai perder seu presente. Escolhe logo, vai. Meu Deus, eu não acredito que tem isso aqui. Nhoque, faz de conta que você é o T-Rex. Tá bom. T-Rex com sono. T-Rex dançando. T-Rex muito bravo. Só estamos brincando de Jurassic World, mãe. E vocês nem me chamaram? Vai, tosse, nhoa, que tosse. Tosse pra mamãe escutar, gente, tossindo. Mas vai, pô. É pra tossir, não é? Pra parecer que tá engasgado. Tô tossindo, zorro. A mamãe levantou. Quem foi que tossiu aí? Eu ouvi. Mãe, nós três estamos com tosse. Precisamos tomar tossedã. Ah, é isso que vocês querem, então? Vamos dar uma passadinha no veterinário antes, tá bom? Corre, gente, corre. Vem, nhoque, o que tá fazendo? Ah, mãe, disse que a gente vai no aniversário. É veterinário, nhoque, veterinário. Espera aí, eu. Vamos pedalar, mãe? Vamos. Aí eu já aproveito pra trazer o presente do Zou. O nível dele tá chegando, né? Mas, filho, tá tudo fechado. Mas quem tá falando que eu vou pro shopping? A gente vai aqui. No meio do mato mesmo. Tô bem seguro, mãe. Fecha esse zíper direito. Tá bom. Agora põe meu óculos pra proteger meus olhos. Agora você pedala e eu vou de cão piloto. Pois não, folgado. Só vou curtir a paisagem. Ah, oi, galinhas. Cavalo? Não. Mãe, já avistei o presente do Zou. Uma pinha? Feliz aniversário, Zou. Você tá me tirando, nhoque. Que tipo de presente é esse? Mal agradecido você. Tá, valeu. Mas o que eu vou fazer com isso? Minha parte eu fiz. Agora se vira aí. Nossa, como nhoque é rústico. Ô, mãe! Que é, menino? Você viu minha bicicleta por aí? Ah, zorro! Toda hora você perde essa bicicleta? É assim que você tem estima pelas suas coisas? Tem o quê? Ah, esquece. Vai, menino. Se você não encontrar essa bicicleta, você tá de castigo. Castigo. Dinheiro não dá em árvore, não. E eu ainda tô na segunda parcela dela. Bolt, foi você que usou, né? Eu estou estudando para o Enem, Zou. Estou sem tempo algum para andar de bicicleta. Nhoque, você escondeu minha bicicleta? Ah, zorro! Tenho mais o que fazer, né? Como é? Levaram minha bicicleta, mãe. Levaram. Não foi minha culpa, mãe. Se pegaram é porque você largou ela por aí, né, menino? Pode procurar. Uma hora depois... Ué, onde tava, menino? Hoje cedo, quando eu fui comprar pão na padaria, mãe, eu esqueci minha bicicleta lá. Pensa pelo lado bom, mãe. Eu não esqueci do pão. Seria muito pior. Ia ficar todo mundo com fome. Esse menino ainda me deixa louca. Gente, vamos bater naquela casa? Mas e se a tia da casa não quiser se incomodar? Ih, olha lá. Tem até uma imagem parecida com a gente na porta. Não vai ter problema, não. Bom, vamos lá, então. Mesmo sendo pinchers, pareçam fofos, ok? Ok. Ok. Oi, menino. Petiscos ou travessuras? Doces ou travessuras? O nosso Halloween é de petisco, Inhoque. Você é um cachorro. Ah, zorro. Eu quero doce. Peraí. Eu preparei um potinho especial de petisco pra vocês. Vamos correr. Comer? Correr. Peraí. Ué? Halloween. Oh, mãe. A Bica e a Mora ganharam um presente do Tik Tok. Mas eu não ganhei. Ah, mas quem disse que você não ganhou? Peraí. Mamãe já volta. Agora a confecção do abajur neon. Te amamos. Vocês são lindos. O Tik Tok não viveria sem vocês. Continuei sendo lindos desse jeito. Eu queria ser minhas mamães. Acho que eu exagerei um pouquinho. Se nada, o Tik Tok. Olha o que chegou pra vocês. Tem um abajur. Que lindo esse abajur, filho. Chocolate, Coca-Cola. E o Tik Tok não viveria sem vocês. Uau. A Bica também tem um selinho azul. Enfrente o nome dela de verificado. E eu não tenho. Ah, você não tem? Peraí. Ô, mãe. Que foi, menino? Coxinha. Que coxinha? Tá louca, menina? Acorda. Primeiro dia de aula do ano. Primeiro dia? E já estamos atrasados de novo, mãe. E por que você tá trocando de roupa? Você não vai. Sou eu que vou levar ele. Ah, é verdade. Vai fazer suas coisas. Eu já tô pronto. Eu tô muito ansioso pela minha aula de álgebra este ano. Vamos pôr o uniforme rapidinho. Agora a mochilinha. Colocou meu lanchinho, mãe? O seu lanchinho tá aí. Agora, cadê o Bolt? Bolt, vem aqui vestindo o fio. Já estou. Vamos, vamos, vamos. Cadê meu beijo? Boa aula, tá? Vamos com Deus. Amém. 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 A caminho da escola. Chegando na escola. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Cadê meu beijo? Na frente da escola não, mãe. Você tá fazendo, hein, Mark? Esse beijo é pelo lanchinho. Enquanto o Zorro tá na escola, eu vou dar um talento na casa. Ufa, acabei. Vou tirar uma soneca agora e daqui a pouco vou buscar o Zorro. Rodei. A criança na escola. Trocou roupa, trocou roupa. Ai, short, short, short. Ai, 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 eu vou me atrasar. Ai, o tênis, o tênis, o tênis. Ai, a chave do carro, a chave do carro, a chave do carro. Peraí, 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 peraí. Enquanto isso, na escola. Tia, será que a mamãe me esqueceu? Os meus amiguinhos já foram todos embora. Só tá eu e você aqui, tia. Tô nervoso. Duas horas depois. Filho, me perdoa. A mamãe se enrolou no trabalho e com a casa. Dá um beijo aqui pra mamãe. Mamãe, só não faz mais isso, tá? Me machuca muito. Eu perdoo você. Então me conta, como foi a sua volta às aulas, filha? Nossa, mamãe, foi muito divertido. Eu conheci novos amigos. Inclusive, já até combinei pra eles comerem pizza em casa, mamãe. Você dividiu o lanchinho extra com seus amigos? Tive que dividir, né? Os meus amigos aí, eu não tô na mesma sala que eu. Ô, iocão, acabou uma mata. Amanhã você vai ter que ir pra escola. E você também, bocha. Fran, não se mexa. Tem uma barata atrás de você. Eu não falei pra você não se mexer? Tem uma barata lá na sala. Vocês não vão fazer nada pra ajudar a gente. A gente é cachorro, não é gato? É só uma barata, eu consigo. Fran? O que você tá fazendo em cima de uma cadeira? É uma barata, não é um rato. Tá, eu consigo. É só uma barata. Conseguiu? Não. E o pior, eu perdi ela de vista e agora? Ah, você tá de brincadeira. E como é que a gente dorme com ela agora? Alô? É do bombeiro? Filho, sobe lá pra mamãe no sofá que a mamãe vai varrer o chão aqui agora. Vai, por favor. Sobe, vai. Ok, mãe. Pode deixar, mãe. Ela foi pra lá. Vamos descer, gente. Eu acho que deveríamos ficar no sofá. Espera aí. Vai ser divertido. Pega essa, nhoque. Pega isso. Chuta de novo, nhoque. Eu vou me ver desse aqui. Gente, a mamãe está voltando. Ah, para com isso, bote. Você é chato. Eu não falei pra vocês ficarem em cima do sofá? Vocês vão limpar agora. Eu só não vou limpar, mãe, porque a sua vassoura é vassourona. E a pazinha é pazona. Ah, mas não seja por isso, Tom. Uma vassourinha e uma pazinha. Mãos da obra. Eu falei que era melhor termos ficado no sofá. Ó, não quero que os cachorros subam no sofá, ok? Eu vou sair e já volto. Deixa eles no quintal. Pode deixar, mãe. Tá bom. Vamos aproveitar que a mãe saiu, que a vovó saiu. E agora a gente vai comer... Onde que é banana? Ó, água do jeitinho que vocês gostam. Fica, fica, fica. Desculpa, desculpa. Oi, filha. Tudo bem por aqui? E os meninos ficaram bem aqui fora? Ai, que sede. Hum... Que delícia. É bonafonte, mãe. Cinco, cinco, cinco... Ah, a minha parte é um real. Toma, vou dar um real também. Vai, Bolt, completa o resto. Aqui está a minha parte. Nossa, já chegou. Quem comenta pequenos príncipes? Ah, oi, moça. Tava sol lá fora, né? E você veio de moto. Por quê? Não, nada não. É só achei. Ih, foi embora. Não vai pegar o dinheiro, não. Mas eu não pedi nada agora. Coxinha? Eu estou fazendo almoço lá, meninos. Mãe, é coxinha pra cachorro. Mas coxinha pra cachorro eu nem sabia que existia. Ô, mãe. Quer saber o que mais existe tanto pra cachorro? Ai, eu quero. Passa o seu cartão aqui que nós vamos dar um jeito. Ah, menino. Eu estava brincando, mãe. Mas vai que cola, né? Ai, que frio. Nossa, tá muito gelado. Mãe, não se preocupa. Os meninos já já vêm aqui com a gente pra esquentar a gente. Duas horas depois. Ué, mas cadê eles? E se eles estiverem passando frio também? Já pensou que dó? A gente não cobriu eles, não cuidou deles. E o nome está tudo bem com eles? Oi, mães. Ô, Chico, vocês não estão com frio, não? Cadê a coberta de vocês? Essas são as caminhas termais. Você quis dizer térmicas, né, Zô? Eu tô mais quentinho que pãozinho que saiu do forno. É muito aconchegante. Deixa eu ver. Nossa, mas tá muito quente, né? Nossa, que delícia. Vamos baixar um pouquinho a temperatura. Ai, dá pra controlar? É, cara. Nossa, que legal. Ai, que delícia. Ô, mãe, compramos essa daqui pra vocês. Também é térmica. Agora vaza. Subam ali pra mamãe, que a mamãe tá limpando o chão agora. Nhoque, quer brincar comigo? A mamãe disse para não pisar no Zai, Zorro. Deixa ela. Essas pelúcias são minhas, Zorro. Eu vou pegar todas elas. A mamãe está voltando. Quê? Vai, Nhoque, corre e sobe. Espera eu. Quem foi que fez isso? Não fui eu. Ai, Nhoque, não foi você que mexeu nas pelúcias? Você tem certeza disso? Já que não foi o Nhoque que mexeu nas pelúcias, os três vão limpar tudo. Agora. Nossa, o bracinho é muito curto pra essa vassourona, mãe. Ah, mas não seja por isso. Espera um pouquinho. Aqui está vassourinha e pazinha. O tamanho do bracinho. Agora mãos à obrinha. A culpa é suinho, ó. Com esse fiapo pendurado na boca. Ô, mãe! Chegou o recado da escola. Zorro usa uma fantasia de boi. Moça, você tem fantasia de boi? Tenho sim. R$150, o aluguel é R$250, a compra. Meu Deus, tudo isso? Tá bom, vou pensar, obrigada. Eu não vou poder participar, mãe. Ah, mas ai, filha, mamãezinha que dá um jeito. A mamãe vai fazer uma fantasia, vem. Porque dinheiro nós não temos, né? Mas boa vontade. Tá sobrana. Pelo menos você vai poder participar. E se alguém falar alguma coisa, você vem correndo contra a mamãe. Mãe, você tem certeza que essa fantasia é de boi? Nossa, mãe, a galera amou. Você não tem noção. Disseram que foi a fantasia mais contemporânea da escola. Obrigado, mãe, te amo. Ih, são meias. Eu tô vendo, gente. Por que elas estão colocando meias? Nem tá frio. Deixa eu ver também. Elas me notaram. Vamos correr. Meninos, vem cá. Vem ver uma coisa. Não vamos, não vamos. É furada. Nossa, a gente é muito tonto. Por que a gente veio? O que acharam? Ridículo. Ai, que ótimo. Porque a gente lembrou de vocês também, viu? Sua culpa. Não foi só eu que tava viciando. Parem de brigar. E aceita que dói menos. Vejam a situação que eu me encontro. Mãe, não tem negociação? Beijinho, paga. Me desculpa, Azul. Agora eu tô preso aqui. Me ajuda. Se eu conseguir dar a volta, eu desculpo você. Calma que eu tô chegando. Não é muito fácil andar com essa meia. Tá desculpado. Agora eu quero ver como é que a gente vai tirar essa meia. Começa a pensar aí, ó. Que a culpa foi sua. Credo, Bote. Você perdiou? Eu não soltei flatulências. Aceita que dói menos, gente. Eu vou acabar com essa meia. Aceita que dói menos. Ai, que frio. Eu tô congelando. Foi uma meia. Tá ridículo isso, mãe. Só por isso, vem aqui. Não, não, não. Espera. Não, o que é isso? Luísa mesmo. Nossa, que ridículo. O que foi? Espera aí. Zorro. Foi você que começou com isso. Você não vai escapar. Vamos deixar claro uma coisa. Quem riu primeiro foi o Bote. O que eu estou fazendo com essas meias? Foi você que deu essa ideia, zorro. Agora sobrou pra nós aqui, ó. Tô eu aqui igual um pé de papo. Nhoque, faz alguma coisa. Para de chorar. Agora a gente vai assistir um filme em família. Todo mundo tá quentinho agora. Ai, que lindo. Vai lavar nossos brinquedos, mãe? Deixa eu ajudar você. Eu também quero ajudar a lavar, mãe. Sai, Nhoque. Deixa que eu ajudo a mãe. É meu, zorro. Me dá, Nhoque. Esse brinquedo é meu. Vocês vão acabar caindo na piscina, meninos. Saiam daí. Ah, meninos. O que eu já falei? O que foi, mãe? Tá tudo sob controle. Ai, deixa eu continuar aqui o meu serviço. Calma, meu filho. A mãe vai salvar você. Filho! O que foi? Oi, menino. Os meninos se afogaram. O que foi, Fran? O que foi? Cadê os meninos? Eu odio eles aqui. Aqui, meninos. A gente, mamãe. A gente, mamãe. Sério isso, Fran? Vocês estão três dias de castigo. Entendi. Foi nada. Primeiro achou que a gente tava morto, tava chorando aí. E agora a gente tá de castigo? Nós soltamos todos os dinossauros do parque. Corta, corta. Peraí, gente. Todo mundo ser o Rex não dá. Não, gente. Eu vou ser o Rex. Leve mais gente. Gente, gente, gente. Gente, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Brontossauros. Cadê esse o Oscar? Oi, mãe. Desculpa eu vir aqui de novo com o Inhoque, mas é que eu preciso muito que a senhora fique com ele. Preciso ir numa reunião, tá? Muito obrigada. Fique em paz, minha filha. Eu furo desse menino. Eu furo. Desce, já caí, menino. Você vai cair. Não vou cair, não, vô. Caí. Vô, eu caí. Eu quebrei a unha. Eu não avisei que você ia cair, menino. Vou passar metiolate pra sarar esse dedo. Não vou, não vou. Meteolate, não. Vai arder. A vô assopra. A vô assopra. Ai, quase caiu dentro da duração. Na minha época, eu ainda caí. E apanhava de marinha de marmelho. Você é muito milagre. Aí, vô. Tá doendo. A vô vai fazer carinho. Tenho certeza que sua mãe é que estragou você. Oh, bebê. Meu Deus, mãe. O que houve? Mãe, eu perdi uma unha do meu pé. Tem que ir pro hospital, filho. Não precisa, não precisa. Meu tio Lácteo já resolveu tudo. Obrigado, vô. O preço da gasolina tá tão caro que pra ir visitar minha avó lá na chácara, minha mãe resolveu usar um outro meio de transporte. A bicicleta. E nesse dia, quem foi com ela foi o nhoque. Ela colocou um óculos pra não entrar poeira no olho do nhoque e partiu rumo à chácara. O nhoque conhecia todo mundo no caminho. A galinha, o cavalo e ainda arrumou uma pinha. Uma pinha, você acredita? E me deu de presente. O que é que eu vou fazer com uma pinha? Esse nhoque é muito rústico mesmo, viu? Eu comprei um presente pra vocês, ó, 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 ó. O que é, mãe? Surpresa, eu não vou contar. Tchau no dia do Natal. O que é um cural? Não, nhoque, ela só vai dar o presente no Natal. Existem cotonetes, nhoque, use. Dois segundos depois. Ai, eu não aguento. Vamos abrir. Ai, eu amo dar o presente, eu quero ver a carinha de você. É, Pertico. O nosso box do mês. Qual o tema desse mês, Bolt? Não estou acreditando. Escola de magia, o tema. Mais que perfeito. Eixa, camel. Esse mês, o box tem um item mega especial. O comedor mágico. Com o comedor mágico, você pode estimular a inteligência e a curiosidade do seu cão. E o mais legal, é super fácil desmontar, lavar e começar a brincadeira tudo de novo. Amor, lembra onde eu pedi você em namoro? Ah, sim, naquele parque, né? A gente podia ir lá. Para onde vamos, mamãe? Para onde vamos, mamãe? Para onde vamos, mamãe? Afinal, agora vocês têm a gente, né? Meninos, não é apropriado pra vocês esse passeio. Tem muita pulga. Carrapato por lá. Eu já cuidei disso, mãe. Uhul, é hoje que eu rolo na carniça. Vamos, minhoque, vamos, minhoque. Mãe, olha o lago. Ei, Laiá, não. Não temos um momento só, as mamães. Ué, vocês escolheram ter a gente? Nossa, foi muito divertido. Foi bom demais, eu fico emocionado. Ohana significa família e família significa nunca jamais esquecer ou abandonar. Eu preciso dar um jeito de pegar esse mel. Venha, mel. Venha, mel. Putz, esse mel não vem. Vai, nhoque, me ajuda. Você não tá saindo nem meio centímetro do chão, nhoque. Já sei. Se você fingir que você tá com tosse, nhoque, a mamãe vai levantar e vai dar um melzinho pra nós. Então começa a tossir. Nossa, nhoque, é pra tossir, não é pra parecer que tá engasgado. Eu estou achando que a mamãe acordou. Quem foi que tossiu aí? Eu ouvi. Sabe o que quer, mãe? Nós estamos com dor de garganta. A gente precisa tomar melzinho com limão. Dá pra você pegar esse melzinho pra nós? Ah, então vocês querem melzinho. Antes disso, vocês vão passar no veterinário. Eita, lascou. Corre. Corre. A mãe falou aniversário. Ela disse veterinário, nhoque. Espera aí. Quando você pega uma sacolinha de cocô que está furada. Ô, Fran, vem pegar aqui o cocô do nhoque. Aonde? Ah, achei. Eu caprichei, mãe. Tá quentinho, pode ver. É, você caprichou mesmo, né? Nossa. Você tá com dor de barriga? É, é, mais ou menos. Minha barriga tá fazendo barulho. Mas tá tudo bem, Fran. Mãe não tem nojo. É lógico. E com uma sacolinha na mão não tem erro, né? Ah, que nojo. Você tá com nojo de mim, mãe? Não, filha. A mãe não tem nojo de você. Eu vou pegar um antivômito, Fran. Já volto. Calma. Meninos, vamos dormir agora, ok? Ah, Jorro. Vai pra lá. Só você que é culpar todo espaço, nhoque. Silêncio, eu quero dormir. Silêncio, meninos. A vovó não sabe que vocês estão na cama. Ah, mas que absurdo isso. Esses peludas de maracama, esses purgitos. Mas mãe, tá muito frio pra eles. Ô, vó, pode ficar tranquila porque a gente não tem uma pulga sequer. Nem carrapatos. Porque usamos credel. Mas o que é isso, meu filho? Credel protege a gente contra pulgas e carrapatos, vó. Vocês escutaram isso? É o Jeremias. O gato da vizinha, coitado, nesse frio lá fora. Vamos, correndo, avisar ele. Ô, Jeremias, vai ter lançamento de credel pra gato. E você vai poder ficar junto da sua mãe e do seu pai também, igual a gente. Desse jeitinho, com muito amor e carinho. Chegou. Ô, mãe. Chegou. É da China. Chegou. Aleluia, 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 aleluia. Nossa, eu esperei tanto tempo, eu não tô me aguentando. Mas o que que é isso? Eu não pedi isso. Ó, o que a mãe pediu é esse aqui, ó, o grandão. Agora a mãe vai ter que fazer a troca. Vou ter que mandar lá pra China de novo. Mas, mãe, eu tô há 457 dias esperando chegar e veio errado. Tenha paciência, filho. Vai dar certo. Vai vir o maior pra você, tá bom? Ah. Ah. A mamãe vai no mercado e já vem, tá bom? Ô, mãe, você traz biscoito? Não, Inhoque. A mãe tá sem dinheiro. Se comportem aí. Tchau, tchau. Eu já sei o que fazer pra conseguir grana e comprar o biscoito, mano. O quê? Olha, aqui tem um monte de coisa. Boa ideia, Inhoque. A mamãe não vai ficar nada feliz com isso. Para de ser chato, Bolt. Te ajuda. O que você acha desse, zorro? Fechou. Algumas horas depois... A maciência! Meu Deus, o que esses meninos aprontaram agora? Meu Deus, vamos ver. Vamos lá ver. Chute! Carçola usada apenas 10 vezes. É um furinho de nada. Sabão em pó semi novo. Obrigado, viu? Ei, isso é meu. O que é seu, o que é eu? Acabei de pagar. Eu comprei. Meu Deus, o que é o que é eu? Tirou? O que é que esses meninos aprontaram? Meu Deus, o que vocês fizeram? Antes de mais nada, foi ideia do Inhoque. Pronto, mãe. Eu já consegui a grana pro biscoito. Nossa, você machucou, meu filho. Que houve. Ele só tá tentando ser tutucamano. Você diz tutancamão, zorro. Tá, mas e você, zorro? O que vocês estão aprontando dessa vez, hein? Eu tô vestido de xeque das arábeas. Você só tá com pano de piquenique na cabeça, zorro. A mãe fria chegou com a nossa surpresa. Cadê, mãe? É, cadê. Tô morrendo de curiosidade. Aqui está, meninos. Uma caixa de brinquedos e petiscos pra vocês. Caraca, dentro dessa caixa tá cheia de coisa do Egito. Tem até escorpião rei. Tem faraó. Por isso, eles estão vestidos igual dois bobões. O quê? Ah, Bolt, só por causa disso é você que vai usar o turbante agora. Ah, você vai ter que cantar, Bolt. Senão você não vai ganhar petiscos. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Mais ritmo, Bolt. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. O que você fez pro almoço hoje, Fran? Eu fiz nhoque. Me chamou, mãe? Oxi, nem chamei você. Eu, hein? Nossa, Emily, acho que algo não me caiu muito bem. Acho que foi o nhoque. Ah, tá. Vai me dizer que não me chamaram dessa vez. Eu escutei você falar meu nome. Esse menino não tá bem, não. Não tá bem, não. Olha, Emily, essa receita de nhoque. Oi, mãe. Você só pode estar de brincadeira. Oxi, de novo, menino? Quem teve essa ideia maluca de pôr nome de comida, hein, menina? Já tô cansado disso. Oi, amor. Hoje pro almoço eu fiz nhoque. Fala, mãe. Oi. O que foi, menino? Ué, você me chamou. Ai, que vontade de comer nhoque. O que foi, menino? Nem te chamei. Chamou, sim. Eu ouvi. Fran, vem ver essa receita de nhoque. Me chamou, mãe? Oxi, não te chamei, menino. Ai, ai, ai. Quem que teve essa brilhante ideia de me chamar de comida? Ai, minha cabeça. Mãe? Ô, mãe? Mãe, calma aí que eu vou te ajudar. Aguenta aí. Pega isso e põe isso aqui no ouvido. Música, zorro. Vai me dar mais dor de cabeça. Não, mãe. É um sonzinho relaxante de chuva, de boa. Tá bom. Só pra te acalmar. Ai, que delícia. Um trovão no meio da minha música de relaxamento. Eu acho que eu esqueci de escolher a chuva certa. Tinha que ser calma, rain. E não tempestade. Ai, minha cabeça. Música, zorro.